Já parou pra pensar que pra recomeçar é preciso acreditar? Acredite na sua fé e em tudo o que você mais quer. Resgate a união e a razão que vive no seu coração. Reacenda seus sonhos, reinvista na felicidade, recomece de verdade. A vida fica bem maior quando rende um mundo melhor. O Cicrede deseja a você um feliz recomeço e um próspero 2022. Há 32 anos, a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência ou genéricos. Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas 3524-1125. Farmácia São João. Há 32 anos vivendo por você. Na Marechal Deodoro 67. Atenção, Aldon Doce, a clínica que cuida de você, quer que você comece 2022 com um novo sorriso. Por isso está preparando novidades para janeiro que vão te surpreender. Tratamentos completos para elevar a sua autoestima, que vão deixar você feliz da vida e sorrindo à toa. São especialistas que vão dar o melhor para a sua saúde dental. E o preço vai te surpreender ainda mais. Imbatíveis. Aguarde janeiro na Odonto C, a clínica que cuida de você. Fone 3132-8816 em Cornélio Procópio. O Natal está chegando e a Cerale Calçados traz as melhores ofertas e novidades para você. Nike, Adidas, Mizuno, Olímpicos, Aramis, Democrata e Pegada em 10x sem juros. E mais. Cenes, Box 200, sapatilha íntimos, moleca, sandália adem, Beira Rio, 49,90. Chinelo, Pegada, Tênis Adron, Recoba, Polo Black e Sandália Visano, 99,90. Tudo em 10x no Crediário Cartões. Cerale aqui o menor preço sempre. RCFM. Você sabia que aqui em Cornélio Procópio, pertinho de você, agora tem nutrição, biomedicina e farmácia e o melhor na modalidade híbrida, com laboratório para melhor te atender? Agora não tem desculpa para você realizar o seu sonho. Venha para a Unicesumar Cornélio Procópio e faça o seu curso no seu tempo e o melhor com a mensalidade que cabe no seu bolso. Primeira mensalidade, apenas 149 reais. Vem conversar com a gente aqui no ATS, 43-984-18-5468. E a de Unicesumar. Em um clique, você mais perto do seu novo futuro. Aqui na Ouricar, você realiza seu sonho com o Consórcio Nacional Chevrolet. Planos em até 84 meses, sem taxa de adesão. Parcelas de 495 reais e você ainda concorre a 25 mil reais toda semana. Linha Cruze 1.4 Turbo com taxa zero e até tabela VIP no seu usado. Nova S10 Diesel e Trailblazer 2022. A pronta entrega com desconto especial. Confira! Ouricar. A sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região. Na Avenida Saqueu Atomia, 614 próximo ao Pontilhão. Fone 3524-1616. Perceba o risco, proteja. Você está ouvindo? RCFM! Você que tem artrite, artrose, reumatismo, câimbras e outras dores? Tome Ser Forte. Você verá o resultado em poucos dias. Faça igual a dona Rosimara. Eu sou a Rosimara daqui de Andirá. E eu queria falar um pouco do Ser Forte. Faz dois meses que eu tomo esse milagre. Eu hoje não sinto dores, não sinto cansaço. E eu consegui parar de comer unha. Minha unha está grande. O meu cabelo parou de cair. Foi um milagre na minha vida. Ser Forte. Entrega em toda a região. Peça pelo 99107-2653. O Center Supermercados você já conhece. Pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao tiro de guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. 98,1. Nas celebrações de fim de ano, o maior presente é estar conectado. Faça aquela videochamada para ver o sorriso de quem está com saudades. Abrace sem ter medo. Interaja com as emoções, postando e curtindo. Afinal, seus melhores momentos têm que ser compartilhados. A família Brasil Net deseja a todos um Feliz Natal e um 2022 cheio de realizações. Brasil Net, conectando pessoas. Quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Na JH você pode! Na JH pode! Pode comprar todo o material que você precisa pra obra, do básico ao acabamento. Pode escolher, porque aqui tem qualidade, estoque e pronta entrega. E o que é melhor, pode negociar pra não pesar no seu bolso. Quem disse mesmo que não pode? Na JH você pode! JH Supermercado da Construção. Grandes marcas, os melhores preços. Compre teu WhatsApp 35242288. RC 6 e 34. 98,1 RCFM. RC Repórter, na RCFM. Oferecimento, Center Supermercados. Barato todo dia. JH, o supermercado da construção. Se crede investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Será Lê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Farmácia São João. Vivendo por você. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Brasil Net. Conectando você e as pessoas. Está chegando a informação. No ar. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar. RC Repórter. Conectando você e as pessoas. 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 Jornal da Manhã 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 região metropolitana e litoral, a nebulosidade continua mais concentrada, também com registro de chuvas passageiras no decorrer do dia. Nas demais regiões, o sol predomina com temperaturas elevadas. Termômetros passam dos 35 graus centígrados no oeste e sudoeste e noroeste do Paraná. Aqui em Cornélio Procópio, a mínima é de 20, a máxima de 31. Vai fazer calor hoje e não há previsão de chuvas, apesar desse céu que você está vendo ao vivo agora com a câmera da SOS Alarmes, a parceira aqui da RC, o tempo carregado, fechado, mas já teve pior hoje. Hoje, por volta das 15 para as 5 da manhã, o tempo estava completamente fechado. E agora a gente já começa a ver ali indícios de que o tempo pode abrir. Não há previsão de chuvas para hoje, não há previsão de chuvas até segunda-feira na cidade de Cordélio Procópio. E aí na terça-feira aparece aqui uma pancada de chuva com 6 milímetros, com 90% de probabilidade. Na semana que vem é terça, na quarta e na quinta, dia 23, a previsão de chuva. Mas pouca coisa também fica entre 1 e 2 milímetros. E aí na sexta-feira, dia 24, véspera de Natal, não há previsão de chuvas, nem para o Natal dia 25, nem depois no domingo dia 26. Tá certo? Essa é a previsão do tempo, clima, temperatura, de acordo com o CIMEPAR Paraná e o Clima Tempo. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Muito bem, 6 horas 43 minutos. Estamos começando o nosso RC Repórter desta sexta-feira, dia 17. Nós temos várias matérias aqui dentro do RC Repórter, principalmente matérias locais, matérias regionais. E algumas chamam a atenção da gente, não há? Como, por exemplo, as obras da BR-369 podem parar novamente. Funcionários da Econote Triunfo podem parar novamente por falta de pagamento. As primeiras informações que nos chegaram, que seria por falta de pagamento de fundo de garantia. Tanto para aquelas pessoas que foram rescendidos os contratos, e para aqueles que estão na ativa agora também, os funcionários estão sabendo que a empresa não teria depositado o fundo de garantia desses trabalhadores. Logo mais, daqui a pouco, 15 para 7, 7 horas, os ônibus dos trabalhadores começam a chegar, e aí a gente vai ter mais informações a respeito disso. E olha, nós temos outros assuntos importantes também. Nós temos uma entrevista aqui exclusiva com o prefeito Bolinha, da cidade de Santa Mariana, porque o Ministério Público de Santa Mariana recomendou que o prefeito exonere pessoas nomeadas em cargos de confiança e que teria, de alguma forma, algum nepotismo, algum tipo de nepotismo. Ou seja, seria parente de alguém, ou do prefeito, ou de algum vereador, não é? E ontem, nesta entrevista captada pela repórter... Por que que foi, João? Ah, do nosso amigo lá, o Henrique Alberini, da Rádio Comunitária de Santa Mariana, que nos enviou essa matéria, de que o prefeito não acatará a recomendação do Ministério Público lá de Santa Mariana. A gente vai trazer essa matéria também. E ontem, ontem não, anteontem, um entregador motociclista, entregador, acabou sendo atingido por um veículo que cruzou a preferencial, bateu no motoqueiro, lá no moto entregador, ele caiu e o cidadão do carro fugiu. E vinha um outro veículo atrás, um gol, e viu toda a cena, e o internauta já está vendo a cena aí, ó, quando ele cruzou a preferencial, parece um Fiat Uno, aquilo ali, que carro será que é aquilo? Um Golf, ele cruzou, graças a Deus, ó, esse gol aí, o vermelho, né, o internauta está vendo, saiu e foi atrás para ver aonde ia o cidadão, para captar a placa do veículo desse cidadão que atingiu esse moto entregador. Aliás, esse moto integrador aí, ele já sofreu alguns acidentes, e alguns atropelamentos, inclusive, né? O outro anterior, que cruzaram a preferencial dele, o cidadão teria fugido também. E olha aí as câmeras de segurança, a Camila mostrou aí, né? O momento em que o Golf passava em outra rua, fugindo então do atropelamento. ele que cruzou a preferencial, né? E graças a Deus, graças a Deus, não causou ferimentos graves, nem ferimentos leves no motociclista. A nossa reportagem começou com ele, né? Quem é que traz? A Daniane Souza começou com esse moto entregador, lá na delegacia que estava prestando queixa, e ele conta como é que foi a história. Bom, se tivemos um pequeno problema técnico ali, tem que habilitar lá, Edivaldi, desabilitar o outro áudio que volta, senão ele dá esse loop aí. Pronto, Camila? Agora vai? Então, traz a Daniane aí, vai lá. São inúmeros os desafios que os entregadores enfrentam aqui nas ruas de Cornelio Procópio com suas motos. Estou aqui com o Jonathan, ele que passou por uma situação um tanto quanto constrangedora. Está aqui na delegacia da Polícia Civil, registrando o boletim de ocorrência desta omissão de socorro. É isso mesmo, Jonathan? Conta pra gente. Isso, exatamente. O rapaz atravessou a preferencial na Paraíso, com a Castelo Branco, ali perto do INSS. Ele atravessou com tudo lá, um golfe prato. E me jogando pro chão ali, o rapaz que testemunhou lá, viu tudo, ele falou que eu nasci de novo. Graças a Deus, estou aqui sem nenhum arranhão, por Deus, milagre. Mas poderia ter acontecido algo bem grave, né? Comigo, regaçou minha moto, que é o de menos, graças a Deus. E nem parou. Fugiu. No que ele viu que eu fui pro chão, ele acelerou mais ainda, quase atropelou outras pessoas lá pela rua. E a gente só descobriu a placa e tudo, porque outro rapaz seguiu ele pela cidade inteira. E assim que a gente conseguiu a placa dele. Mas agora vim aqui na delegacia fazer o boletim de ocorrência, né? Da omissão de socorro. Que horas que aconteceu este acidente? Foi mais ou menos umas 7h, 19h48 da noite. Entendi. Então ele passou a preferencial, te derrubou da moto e saiu em alta velocidade pra fugir da situação do acidente? Exatamente. Ele acelerou mais ainda, depois que ele viu que fez a rua corrida ali, acelerou mais ainda pra tentar fugir mesmo. E colocando outras pessoas em perigo, inclusive, né? Jonathan, você que fica pelas ruas de Cornélio, acontece muito dos veículos fecharem os motociclistas? Direto, direto. Fechamento, furar preferencial direto. Não é a primeira vez, infelizmente, que isso acontece comigo este ano. A outra vez o cara também fugiu. A outra vez o cara largou o carro e fugiu a pé. A gente inchou o carro dele. E parece que é moda em Cornélio, né? Causar o acidente e querer fugir da situação. Sendo que não presta nem o socorro pra pessoa que tá caída no chão ali, infelizmente. Olha, gente, então pro nosso espanto, já é segunda vez este ano que esse entregador, esse motociclista, é praticamente atropelado por um carro e acaba, o motorista acaba fugindo do local do acidente. Graças a Deus, não teve ferimentos, mas teve danos, prejuízos à sua moto, que é seu instrumento de trabalho, né? Exatamente, mais uma vez. E aconteceu não só comigo, como com vários amigos meus, entregadores, durante o ano aí. E é foda, a gente tá trabalhando e acontecem essas situações aí. O pessoal deixa a gente largado no chão, não quer nem saber se tá bem, se... Por mais que é complicada a questão material, a vida é mais importante ainda e eles não estão nem aí, né? Não para nem pra ver se... Se tá vivo, né? Tá certo. Você conhece o motorista desse carro? Já era uma pessoa conhecida? Não, não. Ele fez a fuga, né? A gente conseguiu um outro... Vocês vão ver no vídeo aí que o Christian vai colocar depois, um golzinho, bem na hora que eu tava no chão ainda, um gol que presenciou a situação. Ele... Ele perguntou ali pra mim se ia tá bem, não sei o quê. O pessoal aí vai... Já tinha outras pessoas vindo. Vai cuidar de você, eu vou atrás dele, porque ele tá fugindo. E foi, graças a ele, a gente conseguiu a placa, senão a gente não ia descobrir nem a placa. Mas a polícia civil já tá com a placa, já tá correndo atrás, já. Tá certo, então, olha aqui. A situação de um acidente terminou aqui na delegacia. Agora a gente aguarda o desfecho dessa história. Com informação direta da delegacia, Daniane Souza, para a RC FM. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. É, minha gente, isso aí tá cheio por aí, viu? Gente que se envolve em acidente, foge, que atropela pessoas, foge, deixando de prestar socorro. E às vezes o socorro prestado na hora, de chamar um SAMU, de chamar uma ambulância, um bombeiro, salva vidas, não é? E o cidadão fugiu. Fugiu, sabe lá, Deus, por quê? Vai ter que explicar na delegacia o porquê. Pro delegado, por que é que o senhor fugiu? Porque, e outra coisa também, será que vão descobrir quem era realmente motorista? Porque em muitos casos, o motorista não é habilitado, tá com a carteira vencida, ou é o menor de idade que está dirigindo, chega em casa, fala, eu atropelei, me envolvi no acidente, tá aqui a chave, e o maior acaba assumindo a culpa da coisa aí. Não tô dizendo que esse é o caso, mas isso acontece muito, mas muito. Agora, omissão de socorro, me desculpe, é covardia. Além de ser crime, é covardia. Eu sei que a pessoa entra em desespero na hora, se for o menor que não tem habilitação, fica mais apavorado ainda. Os pais, primeiro que não tem que dar volante pra menor de idade, né? Mas vai dar, então já orienta. Se envolver em alguma coisa, para, me liga, não é? E pronto, porque no máximo que o pai vai ganhar é uma multa, não é? Por ceder o veículo, enfim. Agora é muito feio, hein? E o Jonathan disse aí, é o ano inteiro tem acidentes com moto entregador em Cornelipocop. E tem dois lados dessa moeda, né? Essa moeda. Moto entregador que anda certinho, respeitando as regras, a velocidade, não é? Como é o Jonathan, por exemplo, que eu conheço, agora tem motos entregadores aí que abusa, né gente? Cansei de ver e vejo quase que diariamente moto entregador furando o sinal vermelho, não é? Voando, como diz o Edivaldo, em alta velocidade, aí é complicado. Mas de qualquer forma, nada justifica, nada justifica o cidadão atropelar alguém e vazar, fugir, não é nada justifica. Arthur, bom dia, Andréia Corda, Solange Bertolotto, Esmeralda Franca, Edivani Pacheco, sextou, Edivani, Juliana Maraquias, bom dia, Reginaldo Zé Severino, bom dia, Mauri, equipe, Wanda Neide de Souza, meu amigo Clodoaldo, em Uraí, bom dia, Solange Duze, bom dia, o Jones está dizendo, sextou a Mauri, é Jones, hoje vai para a festa, né? Turma aí toda vai para a festa hoje. Solange está dizendo, bom dia, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus me quer ver sorrindo, Deus é muito maravilhoso em nossas vidas. Que beleza, hein Solange? Acordou inspirada, né? Dulce Bergantini, bom dia, Mauri, a todos da RC, Dirce Lopes aí, no Vitor Dantas, bom dia, Gleison Moraes, Cristina Lopes, Antônio Machado Miranda, a Regina Rodrigues Feitas, ô professora Regina, bom dia, está dizendo aqui, bom dia, queridão, acordando cedo, hein professora, bom dia, viu? Neide Martins Oliveira, bom dia, ô Jones está dizendo aqui, bom dia a todos do grupo RCFM, a todos os ouvintes também, Darcy Jacinto da Silva, bom dia, estou assistindo, nota mil, valeu Darcy, Aparecido Borato, bom dia, Eduardo Alexandre, bom dia, Solange Duzzi, bom dia, o Leandro Zambelli, sextou hoje o aniversário de casamento do meu cunhado Messias, 10 anos, eternos namorados com a sua esposa Lívia, ô Messias, parabéns a você e a Lívia também, tá? Felicidades aí, que Deus abençoe a união de vocês sempre, Marcelo Reaciute, bom dia, Simone Faria, Gilberto Vargas, Ângela Maria, a Mauri Augusto, bom dia, Xará, Deus abençoe o seu dia, nós somos RC98, valeu Maurizão, Graziere Martins, bom dia, Rosiane Almeida, Silvana Rodrigues, Vardilene Malini, Rosângela Milanês, o Rodrigo Aparecido, o Alexandro Purga, bom dia, a Anne Luiz e Sequeira Alves, bom dia, Suzy Sintra, Maria Melo Costa, bom dia equipe, vocês sabem que horas vão dar a vacina, por favor? Vamos para o mapa da vacinação, o calendário da vacinação, continua a primeira dose completa para 12 anos, ou a primeira dose para 12 anos completos, das 13 às 18 horas, no centro de eventos a pé, depois segunda dose da AstraZeneca, e da Pfizer também, para quem tomou até o dia 24 de outubro, terceira dose, não, segunda dose da Janssen, você que tomou dose única da Janssen, do dia 6 até o dia 9 de julho, do dia 6 até o dia 9 de julho, sem exceções, deve-se vacinar hoje também, das 13 às 18, no centro de eventos a pé também, e agora sim a terceira dose, para pessoas acima de 18 anos, que tenham sido vacinados com a segunda dose, até ou antes do dia 31 de julho de 2021, também das 13 às 18, no centro de evento a pé, não esqueça de levar a carteirinha, e um documento de identificação, tá ali, tá bom Maria? bom dia João Davi Pintor, nos acompanhando, a Ângela Pereira Lopes, dando aqui o seu bom dia, bom final de semana, obrigado, Marlene Biagio, bom dia, o Márcio Gerval, Mauri, bom dia, parabéns, a rádio está bombando o dia inteiro, nota mil, obrigado, Marcelo Marcião, o Márcio é uma pessoa bastante crítica, né, e eu vi aí, o elogio desse, é muito bom, viu Márcio, muito obrigado, viu querido, Maria Cristina Torres, bom dia, Vani Oliveira, bom dia, bom dia, Marlene Medeiros, meu amigo Divo, Divonzinho Lemos Carneiro, bom dia, Divo, bom dia também para o Eder Oliveira, bom dia, equipe RC 98,1, a melhor, obrigado, viu, Márcio Ribeiro, são 6 horas 58 minutos, 6 e 58, o tempo fecha, o tempo abre, as nuvens vão correndo aí, rapaz, que coisa, né, quem acorda agora, olha para o céu e fala, vai chover, hoje vai chover, o de hoje não escapa, né, mas não há previsão de chuvas para hoje, não há, mas como previsão é previsão, não é uma certeza, não é, tudo pode acontecer, mas eu acredito que essa chuva aí deva passar, essas nuvens aí deva passar e realmente não deve chover, Carlos Fernando Sarracini nos acompanhando também nessa manhã, bom dia Carlão, o nosso bom dia também para a Márcia Ribeiro Santos, a Mauri hoje o meu sobrinho Benício, faz dois aninhos, Deus abençoe ele sempre, amém, né, parabéns para o Benício, dois aninhos, coisa gostosa, né, rapaz, criança nessa idade é gostoso demais, não é, Marlene Biagio, bom dia, são seis horas e cinquenta e nove minutos, bom, seis e cinquenta e nove, tem algumas notícias a nível nacional hoje que me deixa assim, é, indignado com alguma coisa, desanimado, viu, de qual talvez seja essa a palavra, viu, do que que você está falando, Mauri, do que que você está falando, eu vou trazer aqui, a Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados, que tem um presidente, o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, aprovou ontem, quinta-feira, dia 16, por trezentos e noventa e três votos favoráveis, e trinta e sete contrários, em primeiro turno, a emenda à Constituição, é uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que prevê a não incidência, sobre templos de qualquer culto, do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana IPTU. O que que é que você está dizendo, Mauri? Que a Câmara dos Deputados, aprovou isenção do IPTU, para templos, para igrejas, em todo o Brasil. Eu não sei o que que acontece, gente. Eu não sei o que que acontece, realmente. As igrejas já foram isentadas pelo Congresso, é de pagar aquela dívida bilionária, o presidente teve que vetar, derrubar o veto, dívidas milionárias das igrejas, e a cada dia, a gente começa a entender por que que tem essa bancada evangélica na Câmara dos Deputados, que apoiam o governo como eles apoiam. porque todo dia tem um benefício para as igrejas. Ah, Mauri, não merece? Eu acho que pode até, não é nem por uma questão de merecimento, mas tem muitas outras entidades, órgãos, que merecia, que precisava da isenção de IPTU e não o tem. Então, essa é mais uma da Câmara. Agora, essa não é a pior. Essa realmente, para mim, não é a pior. Sabe qual que é a pior? Que o Congresso Nacional, os senhores deputados e senadores, estão articulando para a derrubada de veto para manter o fundão eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões. valor recorde que vai beneficiar o presidente que, apesar de ter barrado a medida, ele vetou, ganha mais recursos por ter se filiado ao PL. E existe uma estratégia entre a bancada de apoio ao governo e o próprio presidente que coisas que são inconstitucionais ou que são absurdas, o presidente veta e a Câmara dos Deputados derruba o voto. O Congresso derruba o veto. Não é? E agora, o Congresso, então, está articulando a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, dia 17, para, com isso, garantir que o fundo de financiamento de campanha eleitoral, o fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões, mas seja aprovado e liberado para o próximo ano. A negociação envolve líderes de diferentes campos políticos. A ampliação da verba para a campanha é uma agenda que une a base governistas independentes e a oposição ao Bolsonaro. Todo mundo quer entrar nessa festa aí. Situação, oposição, todo mundo quer esse dinheiro aí. Todo mundo quer. Então, quer dizer que nós vamos ter que pagar um absurdo de R$ 5,7 bilhões para esses políticos virem no ano que vem fazer campanha com o nosso dinheiro. São as coisas que não me cabem, viu, gente? Não entra na minha cabeça. O presidente que pretende concorrer à reeleição em 2022 se beneficia da derrubada do próprio veto. Bolsonaro se filiou ao PL recentemente, partido que integra o Centrão e que ocupou a oitava colocação no ranking das siglas que mais receberam dinheiro na campanha de 2018. Aliados do Palácio do Planalto afirmam que a derrubada do veto também viabiliza um discurso para Bolsonaro culpar o Congresso pelo valor recorde do fundão, se esquivando de um desgaste com apoiadores. O uso do dinheiro público para financiar campanhas eleitorais opõe grupos de sustentação de Bolsonaro. Para a base ideológica, ele precisa sinalizar contra o fundo. O presidente tem que falar que é contra. Ao Centrão coalizão de partidos que passou a integrar a base do governo após a liberação de cargos e emenda, o presidente precisa garantir recursos para a eleição. Tudo isso ontem no Congresso, viu gente? Esse aqui vai ser hoje. Ontem aquela questão da isenção de PTU para templos, né? em todo o Brasil. E os municípios é que pagam, né? Vamos dar um exemplo. Quantos templos tem hoje em Cornelio e Prococo? Independente da denominação. Uns 50? Nada contra os templos, viu gente? Melhor tempo do que Buté. Eu falo sempre isso, né? Nada contra, absolutamente. Mas os municípios levam um prejuízo muito grande. Levam um prejuízo muito grande. É um dinheiro que os municípios deixam de arrecadar. Bom, puxa vida, Maurício. isenção de PTU, vão derrubar o veto aí, possivelmente, 5 bilhões e 700 milhões de reais para os políticos fazerem a sua campanha. Nossa, esse congresso essa semana deu paulada no povo brasileiro, hein? Mas não foram as únicas pauladas. que é mais uma? Você, trabalhador, você, trabalhador, demitido, não é? Porque toda empresa que demite um trabalhador hoje sem justa causa, o trabalhador tem direito a sacar o seu fundo de garantia. E a empresa tem que pagar uma multa de 40% em cima do valor que tem depositado o fundo de garantia para o demitido, certo? não sabia disso, Edvaldo? É normal isso, está na lei, né? Antigamente era 10%, subiu para 40%, então o cidadão, ah, eu tenho 10 mil reais de fundo de garantia, eu fui mandado embora, eu vou poder sacar. A empresa tem que pagar mais 4 mil reais, não é? De 40% da multa do fundo de garantia. Agora, o governo pediu um estudo para propor o fim de multa de 40% do fundo de garantia para demitidos. Mais uma no lombo do trabalhador. Mais uma no lombo do trabalhador. Essa semana a coisa está que está, hein? Está pegando. 7 horas, 8 minutos, 7 e 8. Já já nós vamos falar da duplicação da BR-369, servidores, funcionários da empresa Econote Triunfo podem parar de novo por falta de pagamento de fundo de garantia. Para aqueles que foram desligados e para aqueles que estão trabalhando, a empresa não estaria depositando o fundo de garantia que é direito do trabalhador. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, daqui a pouco a gente vai falar também, vamos ouvir o prefeito de Santa Mariana, o Bolinha, o Bolinha não vai acatar a recomendação do Ministério Público lá de Santa Mariana que recomenda que o prefeito exonere cargos na prefeitura que são cargos comissionados e que teria alguma ligação de parentesco ou com o prefeito ou com vereadores, cargos em comissão. O famoso e chamado nepotismo. Daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no RC Repórter, sete horas, nove minutos, a gente volta já, segura aí. O Natal está chegando e a Serale Calçados traz as melhores ofertas e novidades pra você. Via Marte, Ramarim, Dakota, Picadilly, Boteiro, Mariota, Tanara em dez vezes sem juros e mais. Sapato, Bicarelo, Tamanco, Dakota, DiCaprio, Sandália, Mississippi, 69,90. Tênis, Coloche, Via Marte Olímpicos, 149,90. Você da região, pagamos a sua passagem ou despesa com combustível. Será ler aqui o menor preço sempre. Fim de ano, lembra, festas, formaturas, e é claro, aqui na Patricinha também tem tudo o que você precisa pra te deixar ainda mais bonita neste fim de ano. Tem aquele brilho especial e é claro que tem muitas makes também, né? Isso mesmo, Dani, aqui na Patricinha você encontra maquiagem, desde aquela maquiagem básica pra você fazer no dia a dia até mesmo por uma festa casual aí bem chique. Tem tudo aqui. Tá certo? E a gente encontra também produtos diferenciados pra aquele baile de gala, pra aquela formatura. Tem aqui também aquele acessório que faltava pra você ficar ainda mais bonita, né? Sim, colar, brinco, anel, bolsa, as clutchs, temos também bracelete, tem uma infinidade de acessórios, as tiaras das blogueirinhas também você encontra aqui na Patricinha. Temos também vários produtos para limpeza de pele. Você faz a limpeza de pele, água micelar, sabonete, tudo pra deixar sua pele pronta pra receber aquela make. E temos a pós também, pra hora que você chega em casa pra você retirar a make. Temos tudo aqui, muitas variedades em maquiagem pra você. As maquiagens que nós vemos na internet você encontra aqui com o provador também, né? Isso, tudo de maquiagem tem em provador, você vem, prova no seu tom da pele pra sair aqui com a maquiagem certa. Tá certo. A Patricinha tem acessórios para todos os momentos e é claro que não ia te deixar na mão neste fim de ano. Marcia, qual o endereço aqui da Patricinha? A Patricinha tá na Avenida 15 de Novembro, o número é o 63, aqui no Baixadão da 15, com o telefone 31328488. Ah, Patricinha? Acessórios para todos os momentos. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. A Rádio da Cidade RCFM Sabe qual é a melhor alternativa pra fazer o seu dinheiro render um mundo melhor e ainda muitos prêmios pra você? O Cicred, show de prêmios Cicred. Ser Cicred rende um mundo melhor e um show de prêmios pra você. Adquira produtos e serviços da sua instituição financeira preferida. O Cicred, e concorra a mais de um milhão em prêmios. Show de prêmios Cicred, a sua instituição financeira completa. Confira o regulamento em www.cicred.com.br barra promoções. Há 32 anos, a Farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência ou genéricos. Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas 3524-1125. Farmácia São João. Há 32 anos vivendo por você. Na Marechal Deodoro 67. RCFM. Atenção, Aldon Tocê, a clínica que cuida de você, quer que você comece 2022 com um novo sorriso. Por isso, está preparando novidades para janeiro que vão te surpreender. Tratamentos completos para elevar a sua autoestima, que vão deixar você feliz da vida e sorrindo à toa. São especialistas que vão dar o melhor para a sua saúde dental. E o preço vai te surpreender ainda mais. Imbatíveis. Aguá de Janeiro na Aldon Tocê, a clínica que cuida de você. Fone 3132-8816 em Cornélio Procópio. O Natal está chegando e a Cerale Calçados traz as melhores ofertas e novidades para você. Via Marte, Ramarim, Dakota, Picadilly, Boteiro, Mariota, Tanara em 10x sem juros. E mais. Sapato Bicarelo, Tamanco Dakota, DiCaprio e Sandália, Mississippi 69,90. Tênis Coloche, Via Marte Olímpico, 149,90. Você da região, pagamos a sua passagem ou despesa com combustível. Cerale, aqui o menor preço sempre. R.C.FM 98,1. Você sabia que aqui em Cornélio Procópio, pertinho de você, agora tem nutrição, biomedicina e farmácia e o melhor na modalidade híbrida com laboratório para melhor te atender? Agora não tem desculpa para você realizar o seu sonho. Venha para Unicesumar Cornélio Procópio e faça o seu curso no seu tempo e o melhor com a mensalidade que cabe no seu bolso. Primeira mensalidade, apenas 149 reais. Vem conversar com a gente aqui no ATS, 43-984-18-5468 e até Unicesumar. Em um clique, você mais perto do seu novo futuro. aqui na Ouricar você realiza seu sonho com o Consórcio Nacional Chevrolet, planos em até 84 meses, sem taxa de adesão, parcelas de 495 reais e você ainda concorre a 25 mil reais toda semana. Linha Cruze 1.4 Turbo com taxa zero e até tabela FIP no seu usado. Nova S10 Diesel e Trailblazer 2022. a pronta entrega com desconto especial. Confira! Ouricar, a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região. Na Avenida Itaqueu Atomia, 614, próximo ao Pontilhão. Fone 3524-1616. Perceba o risco, proteja. RCFM. Você que tem artrite, artrose, reumatismo, câimbras e outras dores, tome Ser Forte. Você verá o resultado em poucos dias. Faça igual a dona Rosimara. Eu sou a Rosimara daqui de Andirá e eu queria falar um pouco do Ser Forte. Faz dois meses que eu tomo esse milagre. Eu hoje não sinto dores, não sinto cansaço e eu consegui parar de comer unha. Minhas unhas estão grandes, o meu cabelo parou de cair. Foi um milagre na minha vida. Ser Forte. Entrega em toda a região. Peça pelo 99107-2653. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao tiro de guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. Você ouve em todo lugar. R.C.F.M. Você que é aposentado, pensionista do INSS, funcionário público municipal, estadual e federal, e está precisando de dinheiro, Celso Crede tem a solução. Dinheiro rápido e fácil na sua mão. Há 13 anos resolvendo o seu problema financeiro. E atenção, contratos novos, além de refinanciar ou transferir sua dívida de outro empréstimo. Fazemos a antecipação do saque aniversário do FGTS. Celso Crede, na Rua Gieta, 581, Fone 3524-1221 e 3524-1019. Nas celebrações de fim de ano, o maior presente é estar conectado. Faça aquela videochamada para ver o sorriso de quem está com saudades. Abrace sem ter medo. Interaja com as emoções, postando e curtindo. Afinal, seus melhores momentos têm que ser compartilhados. A família Brasil Net deseja a todos um Feliz Natal e um 2022 cheio de realizações. Brasil Net Conectando Pessoas Quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Na JH você pode! Na JH pode! Pode comprar todo o material que você precisa para a obra, do básico ao acabamento. Pode escolher, porque aqui tem qualidade. estoque e pronta a entrega. E o que é melhor, pode negociar para não pesar no seu bolso. Quem disse mesmo que não pode? Na JH você pode! JH Supermercado da Construção. Grandes marcas, os melhores preços. Compre teu WhatsApp 3524-2288. RC718 RC Repórter, na RCFM. RC Repórter, na RCFM. Oferecimento, Center Supermercados, barato todo dia. JH, o supermercado da construção. Se crede investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Ferale Calçados, aqui o menor preço sempre. Farmácia São João, vivendo por você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Tudo bem, agora, sete horas e dezenove minutos, de volta ao RC Repórter, pela sua RCFM. Céuzão está aí, né? Fechadão, jamais apareceu agora há pouco um azulzinho lá do céu. Eu acho que essa nuvem aí vai passar, né? Rodrigo Aparecido, ele está dizendo aqui, Amaury, coloca o Edivaldo Alves para trabalhar hoje, não tem RC News? Manda varrer a frente da rádio. Pois é, bem lembrado, viu, Rodrigo? Hoje, excepcionalmente, nós não teremos o RC News com Bruno Magalhães às dezoito horas. Ah, mas por quê, Amaury? É um momento de confraternização da equipe da RC, não é? E não seria justo deixar o Bruno trabalhando, o Bruno, o Edivaldo e toda a turma aí para a festa, né, Rodrigo? Então, hoje, nós não teremos, excepcionalmente, o RC News com o Bruno Magalhães, tá bom? É, Márcia Quero, bom dia, a Marcinha Marina Busetti, bom dia, a Roseli de Chico tá dizendo, o tempo fechou e atrás de você, Amaury, é, fechou mesmo, né? É, tá feia. Serginho Baraldi, meu amigo do Ser Forte, bom dia, David Lourenço ou Davi Lourenci, não é? Bom dia, Maury, posto potencial nativa, né, Davi? É o Davi, né? É o David, é o David, David Lourenci, lá no Potencial, lá na Minas Gerais, né? Bom dia, Ana Brito, bom dia, Marlene Medeiros, Amaury, hoje, meu neto querido, Pedro Arthur, está fazendo aniversário, parabéns a ele, muita saúde da vovó e do vovô Roberto e Marlene, legal Marlene. Forte abraço aí para vocês, parabéns ao Pedro Arthur, né, completando mais um ano de vida. Neto diz que é uma coisa louca, né, rapaz? Pai ama, mãe ama o filho e dá a vida por eles, não é? Mas diz que vovó e vovó a coisa é pior ainda, se é que é possível, né? Mas dizem que é, diz que é muito bom ser vovó e vovó, não é, Marlene? Vitor Balico, filho, bom dia, Isaac Amós Ribeiro, Isaac, bom dia, Eliana Maria Rodrigues, o Adilson Batista, Tainá Afonso Barreto, eh, Moraes, bom dia, RC, o Márcio está dizendo aqui, eu já fui bolsonarista, hoje eu sou antipolítica, a corrupção impera no Brasil, os mandantes não fazem nada, ou melhor, só ferram a gente, por isso, antipolítico daqui para frente. Edivaldo Alves, bom dia, você é o Edivaldo Alves? Edivaldo Alves, eu falei, Edivaldo Alves, você falou, bom dia? Edivaldo Luiz, bom dia, Queen. Bom dia, Maurício, essa questão aí das pessoas revoltadas com a política, a gente até entende, Maurício, sabe por quê? a situação... É que você não viu as notícias que eu dei aqui agora há pouco, meu amigo. Tá feia a situação. Estão querendo tirar os 40% de multa do Fundo de Garantia, estão querendo derrubar o veto dos 5 bilhões e 700 milhões do Fundo Eleitoral, para os políticos fazerem campanha no ano que vem, estão querendo isentar agora as igrejas, os templos, enfim, de IPTU, que é um imposto municipal, só essa semana no Congresso, só essa semana. O que acontece é o seguinte, quem está lá dentro está cuidando do seu, é isso que está acontecendo hoje no nosso país. Não do povo, né? Não, o político hoje ele não está preocupado com os interesses da população, da sociedade, ele está preocupado com o seu interesse individual. Então é por isso que a gente hoje está vendo o que está acontecendo no nosso país. Sobra sempre para quem é, Mauri? Para o povo. Para o povo. Ontem mesmo eu estava acompanhando uma notícia de um movimento, são pessoas ligadas à periferia, se não me falha a memória, a cidade de Belo Horizonte. Pessoas que acabaram fazendo o manifesto, o movimento, foram até um supermercado, aproximadamente 500 pessoas, para fazer um manifesto de fome. São pessoas que estão passando fome, não pegaram nada, não teve nenhum furto, foi apenas um manifesto para dizer, olha... Não teve paderna. Não. Para alertar mesmo. Para alertar, para dizer assim, olha, tem gente passando fome, tem gente que não está tendo nem o osso, né? Para comer. Então nós estamos passando por um momento muito difícil. A inflação hoje no país prejudicou quem? Os mais pobres, quem está embaixo da pirâmide, porque quem está em cima dessa pirâmide está muito bem. Lá para ele não faz tanta falta. Ele olha e fala assim, ah... Está bom demais. Está bom para mim. Quem está lá embaixo, que está passando por situação difícil, deixa lá embaixo. E quem está lá embaixo, é o povo brasileiro, o povo trabalhador. Então é isso que a gente está passando hoje. É revoltante, Amaury. Você vê que não existe uma política pública para tentar resolver esses problemas relacionados à classe mais baixa. Eu estou falando isso por causa do preço do gás, que a gente não vê um movimento, né? A gente não vê esses políticos lutando para dizer assim, vamos achar uma solução para isso. Não vemos aí os políticos discutirem, tentar buscar uma maneira de resolver a questão do preço do combustível. O preço dos alimentos, que está um absurdo hoje. Há quatro, cinco anos atrás, você pagava R$2,35, R$2,50 numa lata de óleo. Hoje está R$8,50. Então... Já teve mais caro. Já chegou a quase R$12. A quase R$12. Isso que eu estou falando do óleo, mas tem o feijão, tem o arroz, tem a carne e tem outros alimentos. Os produtos da cesta básica, né? Sim. Que acompanha a cesta básica. Fala para mim, você vê político discutindo, tentando resolver esse problema? Não. Não tem. Agora, quando é de interesse individual, né? Aquele interesse que ele fala, não, isso aqui vai me beneficiar. Então eu vou fazer. Caso ao contrário, a população brasileira vai continuar levando chibatada, viu? Panela vazia, fome, crescendo o número de pessoas, passando fome nesse país. E aí esse Congresso Nacional, vergonhosamente, a Câmara dos Deputados, já estão articulando, então, para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro. É tudo esquema, gente. O presidente veta, os deputados derrubam o veto, e o presidente sai com a imagem boa dessa história toda. Não se iluda. E, ó, não é direita, não, viu? É direita e esquerda. Tá? Não é só, ah, é só a direita que apoia o governo. Não. Direita e esquerda. É todo mundo. É a classe política brasileira. Vergonhoso. Pouca vergonha. Pouca vergonha. Ou vergonha nenhuma. Não é? E agora já começaram a bater nas portas aí. Já começou a aparecer candidato daqui, candidato dali. Já começa a vir gente lá do oeste, do sudeste, do leste, do nordeste, do norte, de tudo quanto é lugar do Paraná. Começa a aparecer em Cornelio Procópio, que é candidato no ano que vem. Ou seja a reeleição, ou seja a primeira eleição do cidadão. Vem buscar o voto com discurso bonito. O discurso é bonito. É sempre bonito. É bonito. E pro povo, meu amigo, pro povo, nada. Infelizmente. Sete horas, vinte e sete minutos, sete e vinte e sete. O Ministério Público de Santa Mariana, Ministério Público do Paraná, na comarca de Santa Mariana, recomendou ao prefeito Bolinha que exonerasse os cargos de confiança que tem algum parentesco com o prefeito ou com vereadores. Ou seja, recomendou que sejam exonerados os cargos de parentes por nepotismo. O Ministério Público recomendou. E o prefeito vai acatar? Disse que não! Não é uma determinação, é uma recomendação do Ministério Público. A Daniane conversou com o nosso amigo Bolinha e ele vai explicar o que acontece. Deve ter um motivo, sempre. Por que eu vou fazer isso? Ou por que eu não vou fazer isso? Eu quero ver e ouvir a explicação do prefeito Bolinha de Santa Mariana. Acompanhe! Estou aqui com o prefeito de Santa Mariana, o Marcelo Bolinha, que vai falar pra gente sobre uma situação envolvendo o Ministério Público. A promotora, a doutora Juliana, recomendou pra que o prefeito exonerasse alguns cargos. Explica melhor pra gente, prefeito. Boa noite, Dani. Boa noite aos ouvintes da RC. É um prazer muito grande estar presente mais uma vez com vocês aqui em Cornélio, né? E poder se esclarecer, né? Sobre a denúncia que teve. Isso aí, Dani, já é desde 2015. E desde 2015 tem esse processo. E agora também chegou pra mim. Sobre a minha irmã, que é assistente social, a sobrinha do vice-prefeito José Luiz, que é da Secretaria do Turismo. E tem cargos também que tem parente. Tem um cargo da Secretaria da Administração, que é cargo de confiança. E tem a função gratificada na área da saúde. É uma funcionária nossa também. Eu acho, e a gente está... É só uma recomendação, não é um processo, não é uma ação civil pública. Então a gente está se defendendo. É como... É uma recomendação. É uma recomendação você cumpre ou você continua. Nós estamos continuando, porque são funcionários exemplares, excelentes funcionários, que estão trabalhando muito bem por Santa Mariana. E a gente acha que é um setor... É um setor, vamos supor, que a ONU Obras tem lá na saúde e os setores que não têm ordenação de despesa. Então eu acho que não tem problema. Tá certo. E são pessoas, avisto do senhor, competentes para estar exercendo aqueles cargos? Muito competentes. São pessoas que já estão com a gente desde 2012, 2013, né? Que eu fui... Nós vencemos a eleição em 2012. Eu fui vice-prefeito oito anos do prefeito Jorge Nunes, que é exemplo na administração do Paraná. E a gente continua. São pessoas competentes, pessoas que têm um compromisso com Santa Mariana. e a recomendação é para a gente exonerar eles. Então nós temos nosso jurídico, né? O doutor Jaber. Ele está defendendo o município. E a gente vai em frente, porque eu acho assim, Santa Mariana é uma cidade pequena, uma cidade que todo mundo é parente de todo mundo. Então é difícil você arrumar pessoas... Competentes? Competentes, né? Tem várias, lógico. Tem várias pessoas competentes em Santa Mariana. Mas tem pessoas que desde 2002 estão preparadas, às vezes já estão acostumadas com o serviço público, né? Que nem tem funcionários, principalmente da saúde, que tem 25 anos de experiência. Então isso conta muito para a gente, que está começando agora, e como era para o ex-prefeito Jorge, que a gente fazia a administração com ele. E são pessoas que realmente merecem o cargo que está ocupando. Prefeito Bolinha, o senhor acredita que a administração está sofrendo perseguição? Com certeza, com certeza. Denúncias, né? E a promotora, ela tem, né? Ela tem que... Quando tem denúncia, ela tem que averiguar, né? O que que aconteceu, né? E a gente está se defendendo. É que nem eu falo, Dani, ó. Nós estamos a... Eu estou há nove... Agora vai fazer nove anos que a gente está à frente do município, né? Como vice-prefeito. Eu era vice-prefeito atuante, acompanhei muito o Jorge. Jorge é referência na região inteira, até no norte do Paraná e também no estado do Paraná. Então eu acho assim, tem sempre, né? Tem sempre as pessoas que querem prejudicar o município. Não... Denúncia, não está prejudicando. Está prejudicando o município. Que você tem que deixar um funcionário para cuidar de... Tirar xerox, tirar... É fácil, vai lá e vê, né? Mas a gente está aí, está preparado. É que nem eu falo sempre com a minha esposa. Eu chego em casa, durmo tranquilo, não tem problema nenhum. A administração é séria, é competente. Você vê Santa Mariana, hoje é referência na saúde, no esporte, é educação. Então a gente está acompanhando o que foi feito nos oito anos do prefeito Jorge. E agora, com o nosso mandato meu e de Zé Luiz também, a gente está permanecendo e tentando avançar. Tem muitos projetos, só para você ter uma ideia, e o ano que vem nós temos 11 milhões de reais em projetos. Então é bastante, né? É bastante coisa. A gente tem que agradecer o nosso governador Ratinho Jr., nossos deputados que sempre estão ajudando, o secretário de Estado, Sandro Alex, também, é um amigo de Santa Mariana, ajudando muito Santa Mariana, os deputados estaduais, porque Santa Mariana hoje é referência no Estado do Paraná. Está certo. E isso, então, o prefeito Marcelo Bolinha, esclarecendo a situação envolvendo o Ministério Público. Daniel Sousa para a RC FM. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Bom, sete horas, trinta e três minutos. Uma coisa que o Bolinha disse aí, é verdade, né? Cidade pequena, quase todo mundo é parente, né, Cunha? Ainda mais Santa Mariana, né? É. Que é uma cidade muito pequena e você tem algumas famílias tradicionais ali no município. É verdade. E mais uma coisa, Mauri, que a gente precisa comentar aqui e de uma forma muito transparente. Conheço o Jorge, conheço o Bolinha, a gente acompanhou a administração deles desde o seu primeiro mandato. E durante todo esse tempo, eu confesso a você, Mauri, eu sempre vi que o Jorge e o Bolinha sempre prestaram pela transparência. É claro que dentro de uma administração pública, um problema ou outro, vai ser pautado sim. Eu achei até estranho quando começou a história dessa questão do nepotismo e também outras denúncias que apareceram lá agora. Mas a gente sabe que tem aí a parte jurídica, vai ter a defesa e vamos ver o que com o Jorge e o Bolinha também vão falar sobre a outra questão. O Bolinha foi bem claro, né? São caras que estão conosco, né? O Jorge foi prefeito por oito anos, ele foi vice conosco desde 2012, não é? Bom, é assunto que gera polêmica sempre. Agora é interessante aqui o comentário do Luiz Sérgio. Ele fala que esses cargos de comissão deveriam ser extintos. O gestor deveria trabalhar com servidores do quadro de funcionários concursados, é a opinião do Luiz Sérgio. Vamos mandar um bom dia aqui para o João Carlos Lopes e Aldir também. Bom dia, Mauri, equipe do RC Repórter. Um excelente final de semana a todos e a todas. Valeu, João Carlos, obrigado. Fabiana Souza, bom dia e fora Bolsonaro. As pessoas exprimem aqui as suas vontades políticas também, né? Aparecido da Silva, bom dia, Mauri. As vacinas hoje não vai ser às nove horas, ok? Eu falei o aparecido que ia ser às nove? Não, é das treze às dezoito, né? Das treze às dezoito no centro de eventos, tá? O Paulinho e a Vanessa Lotti, o Paulinho é entregador também, né? É moto entregador e ele está dizendo, Mauri, tem uma molecada que faz entrega aí que queima o nosso filme que está há mais tempo trabalhando como entregador, né? Que abusam realmente. Infelizmente, tem e em toda profissão, viu, Paulinho? Não é só na de vocês, não. Andréia Lucas, bom dia. Sandra Donizete Maria, minha amiga aí da Distribuidora Primavera, um bom dia a você, ao Leonardo, a Tuca, toda a turma aí, viu, Sandra? A Rosângela Sebastião, bom dia. Flávio Bruniera, bom dia, pessoal. E dá-lhe Congresso Nacional, pelo amor de Deus, né, Flávio? Cada uma, viu? Toda semana tem uma bordoada no lombo do povo. Toda semana, Mauri. Toda semana, não adianta. Toda semana vem alguma coisa pra deixar a gente pé da vida. Essa é que é a verdade, né, Flávio? Cássia Regina Bruno, bom dia. Roseli De Chico, bom dia, Mauri, Cunha e toda a equipe. Hoje os nossos parabéns vai pro nosso querido prefeito Amin. Deus abençoe a vida dele. É aniversário do prefeito hoje, é? Aniversário do Amin, parabéns, Amin. E aí, prefeito Amin, completando mais um ano de vida. Muito bem, Roseli. Bem lembrado, parabéns ao prefeito Amin. Felicidades que Deus continue dando saúde, acima de tudo, sabedoria pra continuar administrando o Cordelio Procopio. Tem três anos pela frente com o mandato de prefeito, né? E que o prefeito Amin possa realmente ter paz, ânimo e saúde acima de tudo, viu, Amin? Que Deus te abençoe e que você realmente possa ser feliz sempre, tá bom? Flávio tá dizendo, tem um vídeo do Paulo Guedes dizendo que o gás de cozinha, que na época era uns 70 reais, ia baixar pra 30, 45, 35 reais. Então, né, época de campanha é uma maravilha, né, gente? Campanha é uma maravilha, né? O que prometem em campanha, meu amigo, e a gente tem que ter o bom senso, né, e analisar as propostas, o que os políticos fazem pra ver se é possível fazer a coisa, realizar a coisa, né? Por exemplo, candidato a vereador que promete que vai construir, que vai asfaltar, que vai fazer, que vai dar... Esqueça, gente, o vereador não é pra isso. É pra legislar, fazer leis, fiscalizar o executivo, levar os anseios da população, transformar em projetos. O vereador não tem caneta pra prometer. Não tem. Como não tem o deputado estadual, como não tem o deputado federal. Então, tem que estar alerta pra isso aí. O grande problema hoje, Amaury, a gente fala isso por questão de conscientização da população, tá? Muitas vezes agora tem algumas lideranças políticas que vão procurar vocês, que vão dizer olha, eu tenho um candidato que é meu amigo, você não dá um votinho pra ele? Pense bem, viu, gente? Busque o histórico desse candidato, veja se realmente ele tem algum trabalho de relevante em prol da população, porque o que vai vir de candidato para aquedista agora aqui em Cornélio, Amaury, pode se preparar. Já tá vindo. Já tá vindo, tem um erro pra eleição, aí cê já viu, né? O Leonardo, bom dia, Amaury, saudades das narrações incríveis nos jogos do PSTC. É, o PSTC que não subiu esse ano, raspou na trave de novo, no ano que vem na segunda divisão, né, Leonardo? Quem sabe até lá, nessa pandemia já tenha dado uma trégua e a gente possa receber o torcedor também no estádio aqui e torcer pelo PSTC, não é? O Rodrigo Apareci tá dizendo, ó, concordo com vocês, o negócio tá feio pra nós trabalhadores, né? Pra nós povo, né, Rodrigo? Essa aqui é a verdade. O que que é, Edvaldo? Escureceu. O Tebrano já escureceu, já clareou, o tempo aqui atrás, não? Escureceu de novo. Olha, essa nuvem aqui, ó. Essa aqui, essa não é nada aqui. É pra cá, né, que eu olho, é isso. É. Rapaz, na verdade, gente, deixa eu contar uma historinha pra vocês, tá vendo que eu tô olhando pro céu aqui, né? Isso tudo é cascata. Isso tudo é cascata. Sabe por quê? A gente tem um monitor aqui na frente que a gente tá vendo que tem a imagem aqui no nosso fundo. Mas sabe qual é a real imagem que a gente tá vendo aqui no fundo ou não? Essa aqui. Essa aí, ó. Essa imagem palmeirense aí, ó. E aí o Edvaldo e a Camila colocam lá o efeito do cromo aqui e fica assim, ó. Olha o céu de Cordélio Procópio aqui, gente, ó. Olha aí, ó. Que lindo. Pois, hein? Essas são os... A tecnologia, não é? Que permite que a gente mostre também pros nossos ouvintes e internautas o que que acontece, como é que é que funciona, não é? São sete horas e quarenta minutos. Leonardo já falou, Valdivino Carvalho Júnior, a Caça Regina Bruno, ó. Mais opinião a minha, que tem muita gente que aproveita desta situação pra não correr atrás de serviço. Sabe por quê? Vergonha, catar latinha, carpir terreno, limpar quintais. Não é vergonha, viu? Falta coragem. Agora, quem tem aí pra se reeleger, se passando de santo, pior ajuda os outros às escondidas, né? Ficou mais ou menos assim, Cássio. Não consegui dar a entonação que você queria no seu texto aqui, tá? A Rosângela Veneranda Silva, bom dia. O Paulinho Amaury, a política é tão engraçada que o Dória quer se aliar com o Sérgio Moro para sair candidato a presidente. Ele já se aliou, Paulinho. Mas ele fez um acordo com o Moro. Nem o Moro faz críticas ao Dória e nem o Dória faz críticas ao Moro nas próximas eleições aqui, se os dois forem candidatos, porque são pré-candidatos, né? A Cássia Regina Bruto está dizendo que este salário Bolsonaro iria causar polêmica, ou que esse presidente Bolsonaro iria causar polêmica, que é a mesma. Agora, ele continua sustentando que não consegue emprego. Tem família para sustentar. Outro que não entendi de novo, Cássio. O que você quis dizer? Tem que prestar atenção que se botar uma vírgulazinha fora do lugar, a coisa muda, né? Eu acho que ela quer dizer sobre a questão da falta de emprego, né, Mauri? Bom, eu particularmente vejo que os números não estão agradáveis ao nosso povo de uma forma geral. Vinda de uma crise pandêmica, a parte econômica, eu particularmente acredito que os políticos deveriam voltar os seus olhos para fazer a política voltada para a população mais afetada na pandemia. aquelas pessoas que perderam seus empregos, como eu disse e continuo dizendo aqui, a parte política desse país deveria ter trabalhado, ter feito algumas ações relacionadas a tentar arrancar atributos, impostos, taxas, em cima da parte de alimentos, da parte do petróleo, que o combustível não precisava subir dessa forma astronômica que aconteceu aqui no nosso país. Mas, como eu disse, eles não estão preocupados com a população. Isso não é verdade, não. Baixou lá 3% da refinaria. Rapaz, que diferença. Você não viu a diferença na bomba? Nossa, vai dar uma diferença na bomba. Não dá diferença porque não baixou na bomba. Eu sei. É isso que acontece com a gente, o povo desse país, gente. É isso. Se o aumento vem, dá um aumento. Se recua no valor lá, não. Entendeu? E a gente continua pagando. Essa é que é a verdade, né? Silvino e Sileno, bom dia, Maurinho. Um bom final de semana a todos. Com a graça de Deus. Amém, Silvino. Um abraço a você, tá? O Renato Pio, bom dia. Estamos aqui na Triunfo e está tudo fechado. Pois é. No início do programa, eu disse aqui que havia um boato de que os trabalhadores iriam parar, que as 15 para as 7 chegariam com os ônibus com os trabalhadores. Chegaram, veja lá, o portão fechado. Eles estão mantendo o portão fechado. Ninguém entra, ninguém sai com maquinário nenhum. automaticamente a obra de duplicação para e parou. Está parado aí os trabalhadores, parados, conversando, aguardando uma posição mais uma vez da empresa Econorte Triunfo. O que acontece aí? Acontece que pessoas que já saíram da empresa com acertos que foram feitos com a empresa não receberam o fundo de garantia porque a empresa não teria depositado o fundo de garantia do trabalhador. Sobra para o trabalhador sempre, mais uma vez, não é? E não só isso. Os trabalhadores que estão na ativa receberam a informação de que os seus fundos de garantia também não estão sendo depositados. E como está acabando a obra e talvez possivelmente os contratos com esses trabalhadores, aí eles devem ser demitidos ao final da obra, a esperança desse trabalhador é de sacar o seu fundo de garantia, para poder continuar pagando as contas até que se arrume o emprego. Aí você é demitido, sai, vai lá para sacar o fundo de garantia, mas que fundo de garantia não tem? A empresa não depositou. E o Edivaldo fez um comentário interessante aqui. Essas situações começaram a aparecer depois que acabou com a praça de pedágio, né? Como é que é? Não, a primeira paralisação ainda o pedágio estava funcionando. Estava funcionando. E mesmo assim não estava pagando. Não estava pagando. E a gente conversou aqui, falou, daqui a pouco vai parar a cobrança do pedágio, como é que vai ficar? E naquele dia mesmo que a gente trouxe essa matéria, a empresa foi lá, chamou o sindicato, fez o acordo, acertou algumas coisas, e eles voltaram a trabalhar. E agora, novamente, a paralisação dos servidores aí, dos funcionários da Econorte Triunfo. Aquele, aquela viaduto, não é viaduto não, aquela trincheira que está sendo feita ali em Congonhas, no distrito não, na ponte do rio Congonhas, na BR-369, falta muita coisa para acabar ali aí. Falta muita coisa. É uma obra muito grande. E se o trabalhador está de braço cruzado, a obra para. Então, Deus nos acuda, porque quem precisa entrar para a Nova América da Colina, vai daqui de Cornélio para a Nova América da Colina, está tendo que ir lá perto de Uraí, para fazer o retorno, para poder voltar ao trevo e entrar. E quem sai de Nova América da Colina, para ir para Londrina, está tendo que vir aqui no frango assado. E sem contar que o trecho ali está perigosíssimo. No frango assado, não, no posto 15. Está perigosíssimo. Está perigoso. E toda a tensão aí, nesse trecho aí, é importante. Então, é, a gente tosse aqui para que a empresa chegue a um acordo, mais uma vez, com esses trabalhadores, para que a obra não pare e acabe logo. Boa? 7h47, muito obrigado, viu, Renato, pela informação, e nós estamos aqui à disposição também. Maurici Campos, bom dia. Nilo Machmi, bom dia. Maurício, ontem, ah, foi ontem o aniversário do prefeito Amin. Não é hoje não, é frutal. Ontem foi o nível do prefeito Amin, mesmo dia que o meu irmão Salim, lá da Salim Turro, Irineu. Um abraço, então, para o Irineu também, prefeito Amin aí, viu, Nilo? Valeu. Deixa eu ver, tem mais um recado. Paulo Luana, Valdeci Rodrigues, Domingues, bom dia, Maurício, bom dia aqui para o Marta DeCast, valeu. Eugênio Atijano, hoje no quiosque tem torresmo, um feliz e santo natal, quiosque do Eugênio, lá no Calçadão, né, do lado do Banco do Brasil, né, Eugênio? Um abraço para você, viu? 7 horas 48 minutos, 7h48, o que você quer fazer, Camila? Quer para o intervalo? Vamos para um rápido intervalo comercial, já já mais notícias, mais informação, a Anvisa libera agora a vacina Pfizer para crianças de 5 a 11 anos de idade. Muita gente feliz, muita gente preocupada com isso também, que acha que criança não deve se vacinar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, daqui a pouco a gente fala também de outros assuntos aqui dentro do seu RC Repórter, segura aí. Sabe quando te dá um clique? Tá aí, esse foi o meu. Depois desse clique, eu comecei a aprender de onde eu estivesse. Tenho aulas de qualidade, e tenho tudo isso bem perto de mim. Mas o mais legal é saber que a cada clique eu fico mais perto de realizar os meus sonhos. e adeus e sesumar. A cada clique, você é mais perto. RC é tempo de renascer, é momento de acreditar, de ter alegria, esperança e paz. É o que a gente pede, Natal de esperança, se crede. Há trinta e dois anos, a Farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência ou genéricos, uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas três, cinco, dois, quatro, onze, vinte e cinco. Farmácia São João. Há trinta e dois anos vivendo por você. Na Marechal Deodoro, sessenta e sete. Noventa e oito vírgula um. Atenção, Aldon Tocê, a clínica que cuida de você, quer que você comece dois mil e vinte e dois com um novo sorriso. Por isso, está preparando novidades para janeiro que vão te surpreender. Tratamentos completos para elevar a sua autoestima, que vão deixar você feliz da vida e sorrindo à toa. São especialistas que vão dar o melhor para a sua saúde dental. E o preço vai te surpreender ainda mais. Imbatíveis. Aguarde, janeiro, na Aldon Tocê. A clínica que cuida de você. Fone, trinta e um, trinta e dois, oitenta e oito, dezesseis, em Cornélio Procópio. O Natal está chegando e a Cerale Calçados traz as melhores ofertas e novidades para você. Nike, Adidas, Mizuno, Olímpicos, Aranis, Democrata e Pegada em dez vezes sem juros. E mais, Cenes, Box duzentos, sapatilha íntimos, Moleca, Sandalha Adem, Beira Rio, quarenta e nove e noventa. Chinelo, Pegada, Tênis Adrum, Recoba, Polo Black, Sandália Visano, noventa e nove e noventa. Tudo em dez vezes no Crediário Cartões. Cerale aqui o menor preço sempre. RCFM Você sabia que aqui em Cornélio Procópio, pertinho de você, agora tem nutrição, biomedicina e farmácia e o melhor na modalidade híbrida, com laboratório para melhor te atender? Agora não tem desculpa para você realizar o seu sonho. Venha para Unicesumar Cornélio Procópio e faça o seu curso no seu tempo e o melhor com a mensalidade que cabe no seu bolso. Primeira mensalidade, apenas cento e quarenta e nove reais. Vem conversar com a gente aqui no ATS quarenta e três nove oito quatro um oito cinco quatro meia oito e a de Unicesumar. Em um clique, você mais perto do seu novo futuro. Aqui na Ouricar você realiza seu sonho com o Consórcio Nacional Chevrolet, planos em até oitenta e quatro meses, sem taxa de adesão, parcelas de quatrocentos e noventa e cinco reais e você ainda concorre a vinte e cinco mil reais toda semana. Linha Cruze um ponto quatro turbo com taxa zero e até a tabela FIP no seu usado. Nova S10 Diesel e Trailblazer. Dois mil e vinte e dois, a pronta entrega com desconto especial. Confira! Ouricar, a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região, na Avenida Tarqueo Atomia, seiscentos e quatorze, próximo ao Pontilhão. Fone, três cinco dois quatro dezesseis dezesseis. Perceba o risco protejado. Você está ouvindo RCFM Você que tem artrite, artrose, reumatismo, câimbras e outras dores, tome Ser Forte. Você verá o resultado em poucos dias. Faça igual a dona Rosimara. Eu sou a Rosimara daqui de Andirá e eu queria falar um pouco do Ser Forte. Faz dois meses que eu tomo esse milagre. Eu hoje não sinto dores, não sinto cansaço e eu consegui parar de comer unha. Minhas unhas estão grandes, o meu cabelo parou de cair e foi um milagre na minha vida. Ser Forte. Entrega em toda a região. Peça pelo 99107-2653. O Restaurante Center oferece para você um buffet completo com os mais deliciosos e saborosos pratos, feito com exclusividade. Pratos típicos, mais de dez tipos de saladas e ao final de sua refeição, você ainda saboreia uma deliciosa sobremesa por conta da casa. Além disso, o Restaurante Center oferece a mais deliciosa Marmitex, de segunda a sábado, feitas com carinho e muito capricho. É muito sabor e qualidade. Seu almoço é no Restaurante Center. Center Supermercados. Barato todo dia. RCFM. Nas celebrações de fim de ano, o maior presente é estar conectado. Faça aquela videochamada para ver o sorriso de quem está com saudades. Abrace sem ter medo. Interaja com as emoções, postando e curtindo. Afinal, seus melhores momentos têm que ser compartilhados. A família Brasil Net deseja a todos um Feliz Natal e um 2022 cheio de realizações. Brasil Net Conectando Pessoas. Quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Na JH você pode! Na JH pode! Pode comprar todo o material que você precisa para a obra, do básico ao acabamento. Pode escolher, porque aqui tem qualidade, estoque e pronta entrega. E o que é melhor, pode negociar para não pesar no seu bolso. Quem disse mesmo que não pode? Na JH você pode! JH Supermercado da Construção. Grandes marcas, os melhores preços. Compre teu WhatsApp 35242288. RC 5 para as 8. Paris, ouça, RC FM, é! RC Repórter, na RC FM. Oferecimento, Center Supermercados, barato todo dia. JH, o supermercado da construção. Se crede investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Ceralê Calçados, aqui o melhor preço sempre. Farmácia São João, vivendo por você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Brasil Net, conectando você e as pessoas. RC Repórter, jornalismo cidadão, a serviço do povo. Muito bem, agora são 7 horas 56 minutos, 7h56. Eu mandei um banner aí no grupo da família RC, do sorteio que nós vamos ter aqui da DMTEC e a RC. Esse aqui, Divaldo, ó. Esse aí, quer ver, vai ficar grandão. Olha lá, a gente manda aqui na câmera, ele vai lá para a tela, né? Olha que legal. Ele tá muito louco esse negócio aqui, né? Olha, gente, está rolando o Instagram da RC, este super sorteio com a DMTEC, informática aqui de Cornelio Procopio. Vai ser sorteado uma cadeira gamer. Rapaz, é um show de cadeira com ele. Eu tô vendo ali, viu, ela você inclina, tem ajuste, não dá dor nas costas, você fica ali o tempo que você quiser, trabalhando no seu computador, não é? Junto com a cadeira gamer, vamos sortear também um kit de teclado, mouse e fone sem fio, gamer também. Que bacana. E um headset, que é o fone e o microfone. Serão três prêmios que a gente estará sorteando, junto com a DMTEC, parceira aqui da RCFM, no próximo dia 20, no Instagram da RC. Corre lá no Instagram, você não tem Instagram? Então, baixa aí o Instagram no seu celular. Se tem, procura lá a RC também no Instagram e concorra. Serão três ganhadores nesta promoção aí, tá? Meu amigo Daniel. Daniel é motorista da aviação Procopense há muitos anos, né, meu irmão Daniel? Um abraço a você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, viu, Edvaldo? Passou o teu recado, tá anotado aqui, é que as coisas vão chegando, Daniel? Aí a gente vai pondo numa ordem pra poder ir falando, né? Mas tá aqui, chegou a sua vez, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência aí, tá bom? Olha, são sete horas e cinquenta e oito minutos, o Paulinho tá dizendo aqui que o Queen, o Queen, você falou de político de fora vir pedir voto em Cornélio, porque nós não temos representantes de Cornélio como deputado federal e estadual. Um Procopense que seja candidato a deputado estadual, um Procopense que seja candidato a deputado federal. Nós tivemos na eleição passada o Rafael Sampaio, que foi candidato a deputado federal em Cornélio Procopio. Fez mais de dez mil votos, se não me engano, onze mil votos, não é? Mas é muito pouco pra se eleger deputado federal no Brasil. Agora, Cornélio Procopio, lá na década de sessenta, setenta, tinha deputado, tinha dois deputados estaduais, sabia? Tinha dois. Dois, tinha deputado federal também, e o último deputado federal que nós tivemos em Cornélio foi Oswaldo Trevisan, deputado constituinte, que ajudou a escrever a nossa Constituição, lá em mil novecentos e oitenta e oito. De lá pra cá, nós só elegemos um deputado estadual, que foi o Hermes Fonseca. Isso, correto. Ficou como suplente deputado, o deputado que ocupava a vaga foi assumir um cargo no governo e o Hermes assumiu como deputado estadual do PT ainda na época, do PT na época. Partindo dos trabalhadores. De lá pra cá, mais nenhum, né? Nenhum. Mais nenhum. Infelizmente. Oswaldo Trevisan Federal, o filho dele, Eduardo Trevisan Estadual, depois que foi prefeito, depois o Hermes, e aí, lá na década de noventa aí, mais nenhum preocupense nos representando no legislativo, né? Seja do Estado, seja do Congresso Nacional. O Rodrigo tá dizendo que, na minha opinião, se tiver representante aqui, também não fazem nada. Curto e grosso, né, Rodrigo? Viviana Neves, bom dia. Gilmar Anori, bom dia. Olha, deixa eu falar de uma outra coisa aqui, de um outro assunto importante. Pra essas festas de final de ano, eu vou até mandar pra você aqui, Camila. Eu postei ontem na fanpage da RC, tá chegando a festa de final de ano e muita gente não sabe o que fazer pra festa de final de ano na sua ceia ou na ceia à noite ou no almoço no outro dia, não é? E a gente tem dado uma dica aqui muito legal de um casal muito legal e muito conhecido da gente também, que é o Gilmar e a Márcia, Gilmar Bastos, não é? Porque eles são proprietários da Frangos e Cia, aqui em Cornelio Procopio, já mandei aí no Família RC, Camila. Eles estão aceitando encomendas, hein, gente? Até o dia 20 agora, de dezembro, de assados como leitoa assada, costela assada. Você achou aí, Camila? Põe aí no ar, então, Camila. Olha só o que tem aí, ó. Costela de boi, cupim, costela de porco, paleta de porco, frango assado, sobrecoxa recheada, maionese, salada russa, só por encomenda, viu, gente? Tanto para o Natal como para o Ano Novo também, você pode encomendar, então, pelo 998307219 ou pelo 996392974. Fale lá com a Márcia, com o Gilmar e deixe mais saborosa a ceia do seu Natal ou o almoço do seu Natal, tá certo? São oito horas, dois minutos, oito e dois e nós vamos embora, né, Queen? Vamos embora, Mauri, deixando um forte abraço a todos os nossos ouvintes, lembrando que amanhã tem programa a mais com muitos sorteios, muitos brindes, muitas notícias e informações de Cornélio Procopio e também de toda a nossa região. Um abraço, Queen, forte abraço a você, ouvinte, está chegando a Regina Feriato e o seu programa Conexão 98 junto com o padre Marcelo. Hoje a Regina tem live ao vivo também, hoje da Ginga Brasil, né? Com prêmios também a partir das dez da manhã na nossa live aqui no Facebook, tá? Oito e três, que você tenha um ótimo final de semana, nós voltamos na segunda-feira com o RC Repórter. Fica com Deus, saúde, paz e alegria. Bom dia. Tchau. Oricar Chevrolet, a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região. A melhor avaliação no seu seminovo. Parcelas que cabem no seu bolso. Planos especiais com taxa zero. Os modelos mais desejados do Brasil. Tecnologia de ponta, motor turbo e Wi-Fi nativo. Descontos especiais para CNPJ, produtor rural e PCD. Oricar, a sua concessionária Chevrolet na Avenida Taqueu Atomia, 614, próximo ao Pontilhão. Fone 3524-1616, Cornélio Procópio, Paraná. Quem procura, encontra. Na Oricar Chevrolet.